Tudo o que existe na Terra é composto por menos de cem elementos encontrados na natureza, como oxigênio, carbono, cálcio e ferro. De onde vêm esses elementos? Muitos deles são formados dentro de estrelas, onde a temperatura e a pressão são tão altas que fazem os átomos se juntar para formar átomos diferentes. Estrelas como o Sol fazem com que o hidrogênio se transforme em hélio, que é um elemento mais pesado. O hélio, por sua vez, se transforma em carbono. Desse modo, uma estrela vai formando elementos cada vez mais pesados. Isso faz a estrela aumentar de tamanho e seu núcleo fica cada vez mais quente e denso. Chega um ponto em que o núcleo entra em colapso e a estrela explode, se transformando no que é chamado de supernova. A supernova forma elementos ainda mais pesados que são lançados no espaço. A Bíblia não diz exatamente como Jeová formou a Terra. Mas Jeová se certificou de que a Terra tivesse todos os elementos necessários para a vida. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que cuides dele? A atmosfera Sem essa criação incrível, não existiria vida na Terra. A mistura de gases da atmosfera é essencial para a vida. Ela regula o clima, evitando temperaturas extremas. Se não fosse isso, a vida na Terra poderia acabar. A atmosfera nos protege contra radiações e objetos perigosos como asteroides. Os seres vivos precisam dela e também ajudam a mantê-la. Quando os humanos e os animais respiram, eles absorvem oxigênio e liberam dióxido de carbono. Já as plantas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Mas a Terra tem outros modos de renovar e proteger a atmosfera. Por exemplo, quando vulcões entram em erupção, o dióxido de carbono preso nas rochas retorna ao ar. Também, a gravidade da Terra mantém a atmosfera perto da superfície. E o campo magnético da Terra evita que ventos solares destruam a atmosfera. A Terra é um lar bem protegido, com tudo o que precisamos. Uma demonstração do amor de Jeová. Quanto aos céus, eles pertencem a Jeová. Mas a Terra ele deu aos filhos dos homens. As plantas da família da grama são a vegetação mais comum em toda a Terra. Elas crescem em todos os continentes e cobrem mais de 30% do solo do planeta. Muitas dessas plantas podem servir de alimento. Quase 70% de todas as plantações da Terra são de plantas da família da grama. Algumas dessas plantas também podem ser usadas para construir abrigos. O bambu, que é da família da grama, pode atingir mais de 40 metros de altura. Por isso, ele é muito usado como um material de construção. Algumas plantas podem ser usadas para fazer roupas. As plantas fazem parte do nosso dia a dia. Jeová criou as plantas para nos dar tudo o que precisamos. A Bíblia fala delas em Gênesis 1, 12. A Terra começou a produzir relva, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. A temperatura na região polar ártica pode chegar até 50 graus Celsius negativos. Apesar disso, o urso polar consegue manter a temperatura do seu corpo perto dos 37 graus Celsius. Ele é um exemplo impressionante de engenharia térmica. Os pelos do urso polar são transparentes e refletem a luz visível do sol. Por isso, parecem ser brancos. E os raios ultravioleta do sol esquentam os pelos. A pele preta do urso absorve esse calor com facilidade. O pelo dele também tem óleos naturais que ajudam a manter o urso quente e seco. Agora, vamos de um lugar bem frio para um lugar bem profundo. A fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, tem uma profundidade maior do que a altura das maiores montanhas da Terra. Apesar da escuridão sem fim e da pressão esmagadora da água, algumas criaturas conseguem viver aqui. Peixes que vivem em águas bem profundas têm uma alta concentração de uma substância química em suas células. Essa substância mantém as proteínas e os tecidos deles funcionando normalmente. Deus fez esses e outros animais de uma maneira incrível. Se Deus se preocupa tanto com eles, não acha que Ele também se preocupa com cada um de nós? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Desde que nascemos, nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos. Um simples toque nos faz sentir seguros e amados. Usamos o tato para explorar o mundo à nossa volta. Aprendemos muitas coisas dos sons que ouvimos. E conseguimos saber de onde um som está vindo porque temos dois ouvidos. Nós enxergamos várias cores porque conseguimos distinguir diferentes comprimentos de onda da luz. Nossos olhos trabalham juntos para percebermos melhor o tamanho de um objeto e a distância entre ele e nós. Podemos sentir mais de 10 mil cheiros usando um pequeno grupo de células que detectam partículas minúsculas no ar. Conseguimos ver, tocar, saborear, cheirar e ouvir. Tudo ao mesmo tempo, em uma experiência agradável. Todas essas informações vão para o mesmo lugar. O cérebro. Ele é formado por 200 bilhões de neurônios ligados entre si por trilhões de conexões. O cérebro processa informações que recebe de nossos sentidos e as adiciona às nossas memórias, criando lembranças que duram a vida toda. A vida é um presente valioso de nosso amoroso Criador. Por isso, o Rei Davi foi inspirado a escrever. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem.